E aí Dime Que é isso que te conhece um xiste cara muito forte Bom, que lhe disse um cactos a outro cactos Que lhe disse carita sonrojada Nada porque os cactos Dime todo o que tengas hijo de pé Ou te mato cara enojada com pistola Cacaca só um cactos Não tenho nada Não me rei jascafecito Não me rei jascafecito Não me rei jascafecito